Oi bonita! Hoje vamos fazer uma make bem basiquinha, só que não. Começo pela sobrancelha. Eu tô utilizando aí a sombra da Contém o Grama, a sombra natural, mais um pincel chanfrado. Minha sobrancelha já tem bastante pelinho, então naturalmente ela já é mais marcadinha mesmo. Eu gosto de fazer o contorno das sobrancelhas e ao mesmo tempo já vim preenchendo. Em seguida, uso a escovinha do próprio pincel. Essa sobrancelha que eu tô corrigindo agora é um pouquinho diferente da outra, ela é um pouco mais baixa, então eu gosto de fazer o arqueado dela. Eu começo fazendo a correção da parte de baixo, com bastante calma. Eu gosto de desenhar, né, a linha bem certinha ali, rente a sobrancelha. Não precisa ter pressa pra você que não tem costume de fazer. Pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade, mas com calma vai dar certo. Tenha firmeza ao pegar o pincel. Não é força, tá gente? É deixar a mão firme, não ficar tremendo, né? E isso você vai conseguir através da prática. Então, sempre que possível, tenta corrigir sua sobrancelha sem maquiagem, pra ir treinando mesmo. Espalhe o corretivo por toda a pálpebra e já aproveito pra corrigir também o centro entre uma sobrancelha e outra. Faça a correção da parte de cima com bastante cuidado pra deixar a sobrancelha bem alinhada. Gosto de vir com uma mini esponja pra tirar toda a marcação. Pra deixar a sombra bem pigmentada, eu vou usar um corretivo um pouco mais claro. Esse é o Cacau da Maquie. Eu aplico, né, na minha pálpebra móvel. Volto com a esponja pra deixar bem uniforme. Agora, começa a parte dos olhos. Vamos fazer uma make bem tchan. Eu começo usando essa sombra azul com o pincel de esfumar tamanho M. Esse é um pincel mais durinho. Então, de início, eu não me preocupo em esfumar. Eu vou fazendo mesmo a marcação. Tento deixar o formato bem redondinho. Sempre pego mais produto pra deixar a sombra bem pigmentada. Faço a mesma coisa do outro lado. E eu gosto sempre de olhar um lado, olhar o outro, pra ver se tá ficando bem parecido. Agora, é a hora de tirar a marcação. Então, eu tô usando aí um pincel limpinho, com uma sombra azul mais clara e vem esfumando as bordinhas. Com o movimento circular e de vai e vem. Com a mão bem levinha, tá, gente? Não pode tá com a mão pesada. Quanto mais leve tiver a mão, mais fácil e mais bonito vai ficar esse esfumado. Pra você que já tem, né, a mão pesada e não consegue deixar a mão bem leve, pega mais pro finalzinho do pincel, que vai facilitar. Agora, é a hora de fazer o recorte, né? Eu tô usando o corretivo Vanilla da Maquie. Você pode usar um cotonete e limpar um pouquinho a sombra azul. Mas eu fiz direto mesmo por cima, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, né? Então, eu fiz o desenho primeiro certinho e depois fui preenchendo. Eu estou usando aí o pincel Duo Fiber novamente, mas a minha mão é muito leve e eu já tenho o costume de usar esse pincel sempre. Mas pra você, né, que não tem costume, se tiver a mão um pouco mais pesada, tiver um pouco mais de dificuldade, eu aconselho usar o pincel Língua de Gato, porque ele é um pouco mais durinho. Venho com a esponjinha, a mini esponja, né, suavizando aí o finalzinho da minha marcação. Volto com o primeiro tom, que era aquele azul, né, mais escuro. E venho aplicando ele no finalzinho externo, né, em diagonal. Eu vou aplicando e ao mesmo tempo puxando, né, jogando pra fora, pra não ficar marcado. E, gente, eu tô tentando falar com vocês da forma mais simples possível, pra ficar mais fácil de entender, viu? Venho aplicando aquele azul mais claro, que foi o segundo tom, né? Eu já venho mesclando ele com o azul mais escuro, tipo que dando varridinhas pra cima da outra sombra, pra ficar um degradê bem bonito, sem marcação. Vou usar uma sombra bem branquinha, branquinha mesmo, pra selar toda a parte que ainda tá molhadinha de corretivo, que é esse início aí dos olhos. Aí, eu tô utilizando um pincel pra aplicar a sombra mesmo, é um pincel mais macio. Não é um pincel muito pequeno, mas se você tiver dificuldade, pode usar um pincel menorzinho. Peguei um pincel limpinho pra tirar a marcação entre a sombra azul claro e o branco, né? Então, fui fazendo aí movimentos de vai e vem, até tirar toda a marcação. Volto com o azul escuro e um pincel pequenininho, né, de detalhes mesmo, pra intensificar o meu recorte. Agora, é hora de fazer o delineado. Eu tô utilizando aí o corretivo Vanilla da Maquie. E como vocês podem ver, eu estou usando novamente o pincel Duo Fiber. Eu tenho bastante prática com esse pincel, então, eu consigo fazer praticamente tudo usando ele. Mas, você pode estar utilizando, né, um pincel chanfrado próprio pra fazer o delineado. Primeiro, eu gosto de fazer a base, então, eu faço um risquinho, né, do cantinho externo, puxando em direção ao final da sobrancelha. E, aos poucos, vou fazendo a base, né, do delineado e depois preenchendo. Quando eu vou fazer o outro lado, eu gosto sempre de comparar se tá na mesma altura, se tá do mesmo tamanho. Usei a mesma sombra branca, né, que eu usei no iniciozinho dos olhos. Tô usando ela pra selar com um pincel bem pequeno. Com bastante calma, fui aplicando aos pouquinhos e selando aí esse delineado. Maquiagem é paciência, gente, não tem jeito, tá? Preciso ter bastante paciência pra fazer esses detalhes. Em seguida, eu limpei, né, a sombrinha que caiu ali por baixo. E utilizei aquele mesmo corretivo que eu usei pra corrigir a sobrancelha. Voltei com o pincel limpo e esfumei novamente ali, né, o azul. E, em seguida, vim com o iluminador. Esse iluminador é um iluminador solto da Florenza. Fui aplicando ali abaixo do ponto alto da sobrancelha. Apliquei os cílios e a cola que eu uso é a cola da Atleta, gente. Aí, eu tô começando a pele, né, já tava limpa e hidratada. Então, eu apliquei um serum e vim com a base. Essa base é a 8 da Suelen. Ela fica um pouquinho mais escura do que o meu tom de pele. O meu tom certinho é a 7, né, como vocês estão vendo aí. Só que, nesse dia, eu tinha esquecido a base na casa da minha mãe. Eu já tinha começado a gravar o vídeo, então, eu usei a 8, que é um pouquinho só mais escura do que o meu tom de pele. Depois de aplicar, eu vim uniformizando com uma esponja úmida. Começo fazendo a iluminação. Eu usei esse corretivo cacau da Maquie. Eu usei ele porque a base já tá um pouquinho escura, né? Então, eu vim com o corretivo mais claro. Mas, se eu tivesse usando aí a base no meu tom certinho, eu teria usado aquele corretivo que eu usei pra corrigir a sobrancelha, que é mais próximo do tom da minha pele. Eu gosto de iluminar abaixo dos olhos e jogar pra cima do nariz um pouquinho. Passo também, né, acima do arco do cupido, no queixo e na testa. O contorno, eu gosto de começar no finalzinho da orelha, em direção à boca. Aplico também nessa partezinha aí do queixo pra deixar o rosto mais fininho. No nariz, né, eu tento deixar ele bem fininho. Como é sempre de cima pra baixo, tá, gente? E aí, eu não sei porque eu cortei. Devo ter cortado sem querer, mas eu aplico também na testa. E depois eu venho com a esponja, né, deixando tudo bem uniforme novamente. Pra deixar a pele bem sequinha, é muito importante selar. Aí, eu tô selando com o pó pêssego da POP. Aí, eu aplico principalmente nas áreas que eu iluminei. Eu gosto de depositar bastante pó. Então, eu uso essa esponjinha pequenininha ou aquela esponja queijinho, né, pra fazer esse processo. Logo em seguida, eu já venho reforçando o meu contorno. Eu usei aí um pó mais escuro. Esse pó é da Natura. Eu não sei o número dele, mas eu sei que é o mais escuro. E venho aí, reforçando todo o meu contorno. Em seguida, eu uso um pincel grandão. Qualquer pincel grandão, tá, gente? Só pra varrer mesmo todo esse pó. Vem com a minha parte favorita, que é o iluminador. Aplico na pontinha do nariz, acima do contorno, né, nesse ossinho. Eu aplico também em cima da boca, queixo e nesse ossinho de cima do nariz. Aí, eu tô usando o rímel. E eu passo bastante rímel pra unir os cílios e pra tirar aquele branquinho, né, do corretivo e da sombra que caiu ali. Utilizei um lápis bege na linha d'água. E aí, pra esfumar a parte inferior dos olhos, eu usei os mesmos tons, né, que eu usei pra fazer o esfumado de cima. Gosto de usar um pincel pequenininho, esses pra detalhe, porém um pincel bem macio. Usei o rímel nos pelinhos de baixo, é muito importante. Se sujar, deixa secar e depois tira com um cotonete. Tô usando aí meu blush favorito, que é o Terracotta da Contém 1 grama. E na boca, eu apliquei o lip tint da Fenza com gloss por cima, porque eu sou apaixonada por gloss. Não sei porque eu cortei, mas depois que eu finalizei, eu usei bruma, tá, gente? Que é pra fixar, tirar o efeito de pó, né, e deixar a pele mais hidratada. Esse foi o resultado, né, uma maquiagem mais vibrante, com bastante cor. Então, deixa aí pra mim nos comentários o que você achou, se você gostou, se teve alguma diquinha útil pra você. Aproveita pra se inscrever e deixar o like e ativar o sininho da notificação. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! E aí Tchau, tchau.